Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal TV Nostalgia. Hoje temos uma surpresa para vocês, fãs do Pica-Pau. Um desenho perdido do Pica-Pau foi localizado recentemente, como nós anunciamos aqui no canal, ao final do ano. Esse desenho tem uma dublagem considerada perdida há mais de 40 anos, talvez até 50 anos. Mas antes de iniciarmos essa jornada épica, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, curtam o vídeo e ativem a sinetinha para vocês se manterem sempre informados das nossas atualizações que fazemos aqui para vocês. Vocês não vão acreditar, mesmo, sério. Fala pessoal, aqui é o Google do TV Nostalgia e essa é mais uma recuperaçãozinha, uma futura restauração para vocês aqui no canal. Sejam bem-vindos e acompanhem esse trechinho do que será restaurado. Nesse episódio, um coronel muito nervoso e tenso, chamado Juca Vieira, é visitado por seu médico, que realiza uma série de exames na tentativa de determinar a causa de seu problema. No meio do exame médico, o barulho alto de um sino, semelhante ao do Big Bang, faz com que o coronel trema intensamente. Ele, então, ordena ao seu mordomo Júlio que não deixe a campainha tocar novamente, ameaçando demiti-lo se isso acontecer. A partir de agora, o mordomo Júlio realmente tem um trabalho a fazer para evitar que o sino toque com o pica-pau acertando os ponteiros do relógio e o tocador automático da campainha respondendo ao funcionamento mecânico do relógio. No final, todo mundo, incluindo o pica-pau, fica um tremendo de tanto nervosismo. E aí, pessoal, gostaram da surpresa? Deixem o seu comentário aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e ativar o sininho. Até a próxima!